Quando eu voltei a ser aluna, depois de formada, quando eu fiz o mestrado, eu senti esta sensação de ser aluno e é muito gostoso, é diferente de ser um docente. E aí fiquei pensando, puxa, é muito melhor ser aluno, exatamente por isso, por essa sensação de descompromisso, evidentemente que tem responsabilidades, mas tem uma coisa assim um pouco de dar para relaxar um pouquinho mais, que é diferente de uma posição de professor, por exemplo.